Segurança na internet ainda é um tema subjetivo para muitos. Como estamos o dia todo conectados, usar a rede de forma ética e responsável deve se tornar cada vez mais uma prioridade. Por isso, todos os anos desde 2009, é comemorado o Dia da Internet Segura. Em 2020, a data é hoje, 11 de fevereiro. O grande objetivo de se escolher um dia para falar sobre o tema é a necessidade de conscientização sobre os riscos existentes no ambiente online. Isso porque praticamente todas as nossas informações pessoais estão no mundo virtual e protegê-las é essencial para que a experiência na rede seja boa. Se você não protege ele adequadamente, por exemplo, não fazendo um cadastro num site qualquer, por exemplo, que peça todos os seus dados. Se você não protege isso, você está à mercê de qualquer um que tenha acesso a isso, que muitas vezes são sites maliciosos que pedem esses cadastros enormes. E eles podem usar para os mais diversos fins, seja fazer um outro cadastro seu com perfil falso, seja fazer uma compra com o seu nome e um eventual cartão roubado. Um dos problemas mais recorrentes relacionados com a segurança na internet é o vazamento de dados. Informações expostas sem consentimento podem ser usadas em crimes e trazer complicações. Já imaginou ter seus dados usados em uma fraude, por exemplo? E não é só isso. Além da proteção de dados de forma a garantir a segurança das informações, é importante ficar atento a ações negativas, como o cyberbullying. Ter um ambiente positivo na internet beneficia a todos. A partir do momento que você está numa mídia social, que você está exposto de qualquer forma que é possível identificar você na internet, você está exposto ao cyberbullying. Então é necessário ter medidas educativas para que isso seja interrompido. E caso você sofra um cyberbullying, desabilitar os comentários, por exemplo, de uma publicação para que você, ao menos, não seja exposto a isso, é uma boa tratativa, mas eu creio que seja mais um viés de educação. E como se prevenir de tudo isso? A primeira medida a tomar é instalar um software de proteção. E isso vale para o computador, o tablet e o celular. É importante lembrar ainda que, ao frequentar o ambiente virtual, é essencial ter educação e gentileza. Elas vão ajudar a manter o universo digital mais civilizado.